Acompanhado de uma comissão vinda de Brasília, o ministro das Minas e Energia, Eduardo Braga, veio conferir de perto o andamento das obras das usinas hidrelétricas Santo Antônio e Giral, no Rio Madeira. Empreendimentos que deverão resolver, segundo ele, o problema de apagões no Brasil. Algo que tem sido constante no Estado. Tanto Santo Antônio quanto Giral são obras importantes para o Brasil, importantes para o setor elétrico, porque geram energia hidrelétrica, energia competitiva e energia que o Brasil precisa para que nós possamos voltar a ser competitivos na indústria, gerando, portanto, emprego, desenvolvimento e trazendo, obviamente, perspectivas futuras para o Estado de Rondônia. A estatal energética Santo Antônio é juntamente com Giral os dois maiores empreendimentos hidrelétricos em construção nesta parte do país. Somente essa primeira tem quase 98% das obras já concluídas e gerando energia desde o dia 30 de março de 2012. Conta com capacidade de produção de 2.300 megawatts, o que é possibilitado por suas atuais 32 turbinas. Neste ponto, onde o Rio teve a água desviada, estão sendo finalizadas as duas últimas, que começam a funcionar em meados de novembro e dezembro de 2015. Vamos ter novas usinas, turbinas que estarão entrando em funcionamento. Essas usinas, portanto, nos permitirão desligar usinas térmicas e assim sucessivamente de forma gradual, conservadora, mas responsável e reduzindo o custo da geração elétrica para que nós sejamos competitivos e possamos ajudar o Brasil a voltar a crescer. Além dessas obras em Rondônia e no Estado do Pará, com a construção de Belo Monte, Eduardo Braga anunciou investimento de R$ 125 bilhões nos setores de geração, transmissão e subestações no país. Outro setor que deve receber apoio é o das redes de baixa tensão, onde se encaixa a Eletrobras, que distribui a energia que é consumida no Estado. Agora, além dessas questões de alta tensão, tem um investimento na rede de baixa tensão. E aqui no Estado de Rondônia, a Companhia Elétrica de Rondônia tem um desafio muito grande nessa área, porque todos os investimentos em subestação de baixa e rede de baixa é por conta das centrais elétricas que estão num plano de recuperação. Ela, inclusive, que faz parte do sistema Eletrobras, também faz parte disso. Portanto, nós estamos investindo em geração, em transmissão e subestações e vamos investir também através das nossas distribuidoras. E aqui no Estado de Rondônia, a distribuidora é da Eletrobras. Nós vamos, portanto, fazer esses investimentos nos próximos cinco anos, para que aí sim tenhamos um sistema bem melhor, mais confiável e que nós possamos, de uma vez por todas, zerar essa questão dos apagões. Para quem não está associando o nome à pessoa, Eduardo Braga, atual ministro de Minas e Energia, já foi prefeito e governador do Amazonas. Na época que comandou o Estado amazonense, Braga foi um dos principais oposicionistas da ampliação de um importante investimento na área do setor energético para o Estado de Rondônia. Eduardo Braga, quando governador do Amazonas, bateu várias vezes o pé afirmando que era contrário à construção do gasoduto no CUM Porto Velho. Agora, como ministro, ele afirmou que naquela época ele apenas subsidiava meios que economizassem ainda mais o sistema operacional de energia elétrica. Quando o senhor foi governador do Amazonas, o senhor foi contra a construção do gasoduto no CUM Porto Velho. O senhor continua ainda mesmo com esse mesmo posicionamento? Olha, eu não sou contra a construção de gasoduto. Não fui naquela época, não sou neste momento. O que eu não sou a favor é de nós desviarmos gás que não tenha e façamos um gasoduto que não consigamos absorver a nossa capacidade de geração com o que nós temos de gás. Para que vocês tenham uma ideia, o gasoduto construído Urucu-Quari-Quari-Manaus levou para Manaus 5 milhões de metros cúbicos de gás e tem uma capacidade de 10 milhões de metros cúbicos. Estão faltando 5 milhões de metros cúbicos. Então, quando falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. A mesma coisa é o gás. Veja, você faz um gasoduto de 10 milhões de metros cúbicos para o Amazonas e entrega 5. Se tivesse feito um outro de mais não sei quantos milhões para Rondônia e não tivesse gás, nós estaríamos hoje dividindo o que não temos. Portanto, o que nós precisamos, e agora Rondônia está cada vez mais autossuficiente em hidrelétrica, que é, obviamente, uma energia mais barata, uma energia mais competitiva e que trará muito mais oportunidade de desenvolvimento para o estado de Rondônia. A ANIEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, colocou na semana passada a consulta pública com a proposta de reduzir em 18% a bandeira vermelha, passando de R$ 5,50 para R$ 4,50 a cada 100 kWh consumidos, uma redução que deve chegar sem custo aos consumidores. Com isso, segundo Braga, existe a possibilidade, ainda para este ano e 2016, do desligamento das térmicas, reduzindo um prejuízo de 5,5 bilhões ao país. Nós desligamos 2 mil megawatts médios de termoelétricas no Brasil, que geravam com um custo variável unitário acima de R$ 600,00, portanto, isso pesava muito para a conta do consumidor. R$ 5,5 bilhões nós estamos economizando com o desligamento dessas usinas e isto está sendo imediatamente repassado para o consumidor, que a partir de setembro terá uma redução na sua bandeira vermelha de R$ 5,50 para R$ 4,50.